E agora que a gente sabe o que são os comandos condicionais A gente pode finalmente ver como eles funcionam em Python E Python também oferece para a gente comandos condicionais Tanto a seleção simples, então só vou testar algo Verificar se uma expressão é verdadeira ou não E fazer alguns comandos se ela for verdadeira E aí no caso do Python A expressão lógica só vai ter o valor true ou false Então a gente sabe que só vai entrar aqui se o resultado for true E a palavrinha chave lá é if Que é o C em inglês, tá? Praticamente todas as linguagens de programação oferecem o if, tá bom? E aí na frente da expressão lógica tem dois pontos Então para o Python a gente termina esse cabeçalho Quando ele encontra os dois pontos Escreveu então dois pontos Tem que ter indentação Python tem que ter indentação Ele vai então conseguir verificar quais comandos que podem ser executados Só se a expressão for verdadeira Se você identar esses comandos, tá bom? Então é muito importante prestar atenção nisso O comando de seleção composta é o if else, né? Então se, se não, também a tradução dessas duas palavrinhas Então se, if, a gente tem uma expressão aqui na frente Dois pontos, vai executar um certo conjunto de comandos e a expressão for true Else, dois pontos logo na frente do else Vai executar um certo conjunto de comandos se ela for falsa E vejam de novo a indentação Entre if else não pode ter nenhum outro comando que não esteja indentado E aí depois a gente segue executando os comandos que não estiverem indentados Normalmente E é isso, né? Agora que a gente sabe como E eles funcionam exatamente da forma que eu mostrei em algoritmos A gente vai estar vindo no nosso fluxo de execução E vai fazer o teste primeiro Sendo ele verdadeiro ou falso Eu vou decidir, né? Para qual parte do código eu vou Qual parte do código vai ser executado Como eu comentei daquela sequência encadeada, né? Da forma bonita de escrever ela em algoritmos O Python, na verdade, ele oferece uma sintaxe mais específica Não é só uma questão de escrever na mesma linha Ele oferece um comando específico Então se eu tenho uma sequência encadeada de if else Se isso acontece, se não, faça essa outra coisa E dentro desse se não, você tem um if else de novo Esse tipo de código pode ser descrito também De uma forma um pouquinho mais bonita, né? Sem a indentação Sem um monte de indentação Então tudo no mesmo nível E ao invés de escrever else if Você gruda a palavrinha e vira a palavrinha elif Tá bom? Então eles têm o mesmo sentido do comando sequencial encadeado, né? Que eu mostrei em algoritmos Eu estou basicamente dizendo que Qualquer uma, se a condição 1, 2 ou 3 for verdadeira Qualquer uma delas que for verdadeira Nenhuma das outras será executada, certo? Então a gente vai verificar se a condição 1 é verdade Ah, ela é falsa Então eu vou passar para testar a condição 2 Ah, ela é verdadeira, então eu vou executar esses comandos aqui E vou pular para a linha 9, certo? Não vou mais fazer testes Como agora a gente está falando de um programa Que você vai executar no computador É muito importante você não confundir O igual da atribuição com os dois iguais do teste Tá? Da verificação, né? De igualdade entre duas coisas Depois você pode pausar e verificar o que esse código está fazendo Bom, então eu separei aqui alguns exemplos Para a gente verificar o que está acontecendo Estes dois trechos aqui de código Estão fazendo exatamente a mesma coisa Mas eles estão escritos de formas diferentes Então é só para a gente realmente reforçar essa ideia de Não existe uma única forma de resolver o problema, tá? Às vezes você vai pensar de um jeito E o seu código vai sair um pouquinho diferente Do código que outra pessoa escreveria O que não significa que nenhum deles está mais certo, né? Que um deles está mais certo do que o outro ou não A diferença única aqui realmente é visual, né? Aqui tem mais identações do que aqui Esse aqui tem mais linhas do que esse Mas os dois são válidos Válidos para quê? Para testar a velocidade aqui, né? De algum objeto Então se a velocidade for maior que 20 Então, né? Velocidade maior que 20 é um teste relacional Vai ver o verdadeiro ou falso Se a velocidade for maior do que 20 Vai ser feito tudo isso que está aqui indentado Que no caso é um outro if else Se ela for menor ou igual a 20 Então vai ser impresso lento, né? Então se ela for uma velocidade menor ou igual a 20 É lento Se ela for maior do que 20 Porém for menor do que 80 Aí é rápido Então se não for menor do que 80 Neste else, veja Eu tenho certeza que A velocidade é maior do que 20 E também maior do que 80 E aí é muito rápido E aqui a gente tem o uso do elife, né? Se a velocidade for menor ou igual a 20 É lento Se não Eu tenho certeza já que ela é maior do que 20 Por isso eu só estou verificando se ela é menor do que 80 Então o elife está me dizendo justamente Se você chegou aqui É porque o teste que foi feito antes é falso, né? Eu já sei que a velocidade é maior do que 20 Sendo também menor do que 80 Aí eu posso imprimir rápido E o se não aqui de baixo, né? Então eu sei que eu cheguei aqui Se eu cheguei nessa linha 6 É porque a velocidade é maior do que 20 E mais do risco também é maior ou igual a 80 E aí eu vou imprimir muito rápido Esse aqui é um outro exemplo de um código Que recebe, então, um ano, né? Como entrada Transformou a entrada no inteiro Se ano mod 2 igual ou igual a 0 Então aqui é só para mostrar aquela questão de leitura, né? Veja, eu vou fazer a leitura Se ano mod 2 igual a 0 Estou verificando se é par, certo? E se for, eu vou imprimir É ano de eleição Mas isso fica muito mais bonito Se você ler dessa forma Se é par ano Então eu estou chamando uma função Que tem um nome bem definido E ela verifica se o ano é par O que ela faz? Realmente só devolve true se o ano for par Ela recebeu um ano inteiro ali E ela devolve o teste De verificação de paridade, tá? Então é só para mostrar Como fica mais elegante, né? O seu código dessa forma Então é só para mostrar Obrigado.